Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, funcionários da Casa, quero dizer, presidente, que não é comum abrimos uma grande discussão nas indicações de membros das agências reguladoras, mas o momento que a gente vive no Rio de Janeiro nos traz a necessidade de um debate mais profundo de governança, de governo, de ética, de política e dos instrumentos da democracia. Eu sou muito crítico, e sempre fui, sempre tive coerência na bancada do PSOL, de votar contrário às indicações governamentais para essas agências reguladoras. E não se trata aqui de um juízo da pessoa indicada, da pessoa conduzida, a quem não quer misturar o público com o privado, tenho respeito pelo candidato de ocasião, o doutor Silvio Carlos Santos Ferreira, não se trata aqui de votar contrário ou favorável à sua pessoa. Mas temos um princípio de que esse espaço deveria ser um espaço mais técnico e menos político para que fosse menos comprometido com o funcionamento de um governo que precisa ser fiscalizado. Não dá para um governo indicar quem vai fiscalizá-lo. Ainda mais esse governo. Ainda mais esse governo. Eu quero aqui dizer, e falo isso principalmente olhando para a bancada de mulheres do Parlamento, com quem tenho fraterna relação permanente de trabalho aqui. Estamos na semana seguinte, a semana do Dia Internacional da Mulher. Diversas falas foram aqui feitas. As ruas do Rio de Janeiro, deputados e deputadas, contaram com a maior manifestação das mulheres de todos os tempos. Pelo menos nos últimos tempos da democracia brasileira, sem dúvida, maior. Uma enorme passeata, belíssima passeata, com uma pauta organizada pelas mulheres, que caminhou da Candelária, veio até a Praça 15. Há uma pauta concreta das mulheres. É, sem dúvida, hoje, no mundo, deputado Flávio Serafim e deputado Luiz Paulo, é, sem dúvida alguma, no mundo, hoje, o movimento social mais contundente de todas as ruas. É o movimento social que desafia o governo Trump. É o movimento social que desafia todos os governos totalitários pelo mundo. numa pauta absolutamente fundamental para a democracia brasileira, que é a pauta feminista. Desafiando valores, normas, nesse momento, exatamente nesse momento. Logo após termos assistido, e eu fui até lá, assistindo o papel que me cabe, que é de assistir, e de forma muito cuidadosa, inclusive, pelo protagonismo das mulheres, pela voz das mulheres, nesse momento, o governador Pezão, o desgovernado governador Pezão, cria uma secretaria de mulheres, sem ouvir o único movimento de mulheres, sem ouvir as ruas, sem perceber as ruas, mas cria e coloca no cargo para a secretaria de mulheres uma mulher que é ré no processo do Lava Jato, uma pessoa absolutamente vinculada ao bandido do Eduardo Cunha, uma pessoa que ganha um cargo que deveria ser cargo para gerar política pública para as mulheres, orientada pelas mulheres para proteger os seus sócios de um governo de bandidos, de um governo corrupto, de um governo que não paga aposentado, de um governo que não paga pensionista, de um governo que está fechando a UERJ, de um governo que coloca o Rio de Janeiro no maior caos da sua história, tenha coragem, tenha coragem, ou sem vergonhice, de, nesse momento, criar mais um cargo, mas eu nem discuto esse cargo porque poderia ser importante se fosse fruto de um governo que tivesse o mínimo de dignidade de ouvir quem faz política pública sobre isso, mas não, cria um cargo para proteger bandido, cria um cargo para proteger safado, cria um cargo para proteger quem está preso, que é o Eduardo Cunha, aliado de tantos e tantas aqui. É para isso que ele cria esse cargo. É para mudar o foro para dizer para ela que ela agora vai para o TJ. Não tem nada a ver com política das mulheres. Esse governo não tem mais condição de existir. Esse governo perdeu completamente qualquer resquício de decência. Esse governo é uma aberração. É um desgovernado. Com a disfarçatez, ele fala, mas tem muita gente investigada. Quem que eu vou colocar no carro? Como assim quem que eu vou colocar no carro? Tem que sair ela e ele. Não tem mais condição de governar o Rio de Janeiro. Nenhuma condição. É disso que a gente está falando. E é importante dizer isso no expediente mesmo. Não no expediente final onde boa parte vai embora. Porque é importante criar o constrangimento. A bancada do PSOL vai fazer de tudo para que essa decisão seja anulada. Não porque o Rio de Janeiro não precise de política para as mulheres. De política para os idosos. Mas porque o Rio de Janeiro não precisa que um cargo como esse seja criado para proteger um bandido como Eduardo Cunha. E o seu distorço... Essa senhora, secretária de mulheres, foi ela, aquela deputada, que fazia... Só para clarear a mente dos deputados aqui, podem estar esquecidos. Eu sei que não, mas quem sabe? Era ela que fazia requisição de informação a pedido do Eduardo Cunha para criar esquemas de propina para extorquir empresário. É essa mulher que acaba de ser nomeada secretária de um governo desastroso como o Mércio do Rio de Janeiro. E a gente não faz nada? Acha que não tem nada de mais? Não tem nada acontecendo? É isso mesmo, senhoras e senhores. Isso pode ser feito na frente do nosso nariz, que sem que essa Assembleia se mostre minimamente indignado, faça alguma coisa contra isso. Pode não pagar aposentado, pode não pagar pensionista, pode tratar professores e segurança pública como está tratando. Pode votar aqui aumento de contribuição previdenciária, mas ao mesmo tempo protege esse bando, esse bando que nos últimos dez anos acabou com o Rio de Janeiro. É disso que se trata. Então, não tem a menor condição de votar em alguém indicado por qualquer setor desse governo. Não há nada pessoal. Deputado Flávio Serafini para terminar. Deputado Marcelo Freixo, queria destacar três questões. Primeiro, relembrar os deputados. A deputada Solange Almeida foi aquela que assinou os requerimentos feitos no gabinete do Eduardo Cunha à empresa Samsung, que denunciou o deputado Eduardo Cunha por estar extorquindo cinco milhões de dólares em troca da construção de sondas na Petrobras. Em segundo lugar, deputado Marcelo Freixo, gostaria de dizer que ontem eu me dei o trabalho de ligar para algumas entidades que tratam do atendimento à mulher, à criança e adolescente e à idoso aqui no Rio de Janeiro. E todas estão com repasse atrasado há pelo menos seis meses. Chegou a ter o caso de uma entidade que chegou a fechar a sede por falta de dinheiro. O que a gente está vendo aqui não é uma política de proteção à mulher, não é uma política de promoção do protagonismo feminino. O que a gente está vendo é mais uma ação desse governo do PMDB de blindagem. Não sabemos se é ameaça de uma delação, não sabemos se é alguma movimentação de Eduardo Cunha que segundo membros do próprio PMDB teria tido força ao fazer chantagem para indicar até o ministro da Justiça, mas o que nós sabemos é que o que está por trás dessa nomeação não é competência técnica, não é promoção do protagonismo feminino. O que está por trás dessa nomeação é a blindagem de mais um nome ou talvez até do próprio governador com medo de uma delação premiada. Não podemos seguir governados dessa maneira. Para concluir, presidente, dizer que como dizia o Barão de Tararé é de onde menos se espera que nada vem mesmo. Desse governo não dá para esperar nada porque é um governo de canalhas que faliu o Rio de Janeiro e que continua protegendo os seus sócios. O voto do pessoal será contrário.